Salve, salve pessoal, aqui é o House, e no vídeo de hoje a gente vai jogar Poop Play Time, o jogo daquela criatura azul que tá botando medo em todo mundo. Será que o Nerd House vai se assustar? Ah, vou nada, bora jogar? Vamos lá galera, rompa o pau, vixi, o nome é Sonic da Deep Web. Beleza, vamos ver se esse bicho aqui é o cão mesmo. Cara, esse vídeo não foi gravado em 2021, esse vídeo é velho, foi uma gravação velha, macabra que acharam. Que isso mano, é uma boneca do LOL, é uma boneca do LOL, vai suas irmãs aí que tem boneca do LOL, aí ó, se deu mal vai aparecer um LOL aí ó, rodando na bolinha assim ó. Isso aí tá caro que tem um espírito dentro desse bicho, quem que cria boneca mano? Tá galera, a gente tá aqui num lugar muito esquisito, eu não sei o que é isso, mas parece ser divertido, isso aqui. Peguei aqui uma fita cassete, assusta por enquanto, vamos pra cá porque dali eu ouvi um barulho escroto. Play time, bonecos malditos, a gente tem que achar um enigma das cores, aonde tá, eu não sei. Vixi, que repio velho, repiou os cabelos velho, é o trenzinho só, xic xac xic xac xic xac, aqui foi destruído velho. Ó, um boneco verde, a gente tem que achar três bonecos eu acho, pra gente saber a combinação da porta. Eu não vou olhar o chat porque senão vocês vão me dar spoiler. A gente achou um boneco verde e um boneco amarelo, tá, são quatro. Quatro bonecos, a gente achou um verde e um amarelo, pode ser do trem também, vamos ver se o trem tem quatro vagões. Se o trem tiver quatro vagões, é isso aí ó, verde, rosa, amarelo e vermelho. Vamos lá, verde, rosa, amarelo e vermelho, é isso aí garoto. Fita azul, mudei, mudei aqui azul. Olha, que legal esse brinquedo, a gente tem as mãozinhas, piti, piti, piti. Olha, que maneiro, gostei. A gente pode puxar as coisas, grudar as coisas, arrancar as cabeças, é, obrigado. É esse brinquedo aqui? Posso pegar? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Nossa, que brinquedo legal. Caraca, maluco. Na paz, na paz, seu otário. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa no olho, tapa na cara, tapa no popô. Tá ali, vamos lá, vamos pegar a mão vermelha, a gente vai pegar a mão vermelha, vambora. Eita, caralha, eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, seu vagabundo, dá essa chave aí. Vamos pro power, vamos ligar. Eita, agora ficou, ficou tenso o negócio, hein. Eu tenho que... Tenho que... Ei, ô, ô, cadê o Hug? Ô, Hug, era brincadeira. Não me mata, por favor. Eu preciso achar a mão vermelha. Teatro, innovation, teste. Agora vamos aqui, vamos abrir, agora vamos abrir, porque agora tem energia. Ai, que calafrio, fecha. Ah, não, eu vou ter que entrar aqui. Ai, ai, ai. Tá tudo escuro, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mano, que tenso. Meu Deus, tá tudo escuro, velho, tô muito arrepiado. Meu Deus, corre, Hug, não faça isso comigo não, cara. Faz não, faz não, faz não, faz não, faz não. Fecha a porta, eu não gosto de nada atrás de mim, velho. Caraca, maluco, o bicho é doido mesmo, o bicho é doido, mano É grosso, velho Cadê a fita amarela? Peguei um item O que que faz aqui? Eu instalei? Ah, tem que instalar os quatro, eu acho Pá Peguei o três Tem uma fábrica de brinquedo aqui, eu acho, né, mano? Que da hora Mas eu tô vendo que esse jogo aqui não vai dar medo não, cara Que esses youtubers aí São tudo uns bobão, velho Eles ficam com medo de qualquer coisa Ah, na verdade é uma só, mano A maioria dos youtubers de hoje em dia São tudo uns cagão Precisa achar a chave verde, a chave Ah, coisa amarela, velho, não acha Tá, achei o azul E o amarelo, falta o vermelho Aí Ahá, acho, acho ou não acho? Me dê, papai Vai jogar aqui em cima? Ah, boa Vamos lá Ahá Essa aqui também gruda? Ah, gruda A gente tem duas mãos agora pra grudar É, as duas grudam Ihuuu Lá, lá, lá Lá, 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 lá Pá, agacha e vambora Ah, tem que ligar a energia Tem que trazer energia até lá Acho que é isso É, tem que trazer energia até lá Ali, ó Já vi, já Limba Ixi, vou ter que dar essa voltona Nossa Não vou conseguir Não tem como Isso Aí deixa eu escorregar aqui E agora eu dei uma volta menor Ah, molecote Ha, ha, ha Muito fácil, mano Uhul Louco é pouco Vambora Cacete, o que aconteceu? Calma Tá pica, velho Bom, chegamos aqui no lugar Faça amigos Tem escada pra subir E vamos ver o que tem aqui Decida de força Tem um bagulho ali em cima Vamos tentar subir ali Ah, aqui, ó Energia que tem que trazer até aqui Não Tem que levar daqui pra algum lugar Tá, vamos avaliar o caminho primeiro Falaram que isso aqui era um jogo de terror, né? Então, não sei Acho que estão enganados aí, mano Acho que estão enganando vocês Porque os youtubers de hoje em dia Eles olham por nada Ah Eles já se assustam, tá ligado? Nunca vi tão marica Tem que vir pra cá Agora volta Ah, se eu vim aqui Fazer assim Ha, ha Liguei Liguei Eita, pega Que isso? Dando um curto Esse curto terrível, velho Tá porra e susto, velho Caraca, maluco Ah, mano Na moral Esse jogo aqui, hein, mano Olha os caras Ficar com medo desse jogo aqui, hein Falar pro cê, hein, meu Dá um sustinho Ou outro só, mano Que jogo besta, velho Não sei o que tem que fazer, mano Tá, abriu os três Saiu três pedaços de boneca Ah, elas vão montar um boneco Que vai sair aqui, eu acho, né É, cada máquina dessa Vai montar uma boneca Tá ali, ó Tá ali as bonecas ali, ó Pintou Agora vai montar um boneco Na verdade, né Eita Peguei, peguei Vou colocar ali Aí, ó Vai analisar Vai deixar eu passar Beleza Mas eu tô vendo que esse jogo aqui Não vai dar medo, não Tá fechado Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Ih, desgraçado de que eu vou Puta que pariu Caraca, que susto, velho Ai, meu Deus do céu Meu Jesus do céu Caraca, que bicho maluco é esse, velho Meu Deus do céu Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Minha nossa senhora Que bicho horroroso, velho Corre, 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 corre Ih, ele tá vindo atrás de mim Ai, ai, ai Corre, meu Deus do céu Ai, vem aqui Corre, corre, mano Ah, meu marinho O bicho tá vindo atrás de mim Para, para Para com isso, cara Meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai Nossa, cara Ai, ai, ai Nossa Porra, eu já sabia que ele ia sair de lá Mas eu ainda fiquei com medo, velho Vambora, vambora, vambora Tentar a última vez Vambora, vambora Eu tenho que saber para onde que tem que ir, cara Eu não sei para onde que tem que ir Não, 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 não Tá escrito não Don't, don't Tá escrito don't Don't Eu não li, eu não li Tá escrito don't, 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 don't Meu Deus, tem que saber para onde que eu vou Aqui Não, don't não Ai, ai, ai Passei lotado Ai, meu Deus Passei de novo lotado Acho que é ali, acho que é ali Acho que é ali, acho que é ali Tem luz, tem luz Vá para a luz, vai para a luz Não Era para ter Baixado aqui Ai, ai, ai Passei, 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 passei Passei, passei Ai Fechou Ai, meu Deus Desgraça Meu Deus no céu Abre aí, desgraçado Pega, véi Nossa, só para de seguir eu, véi Para de me seguir, bicho Eu estou correndo mais Por que eu não estou correndo? Não estou conseguindo correr Ai, o jogo está travando muito, véi Meu Deus Meu Deus Eu quero pular, véi Pula Sai daqui Vamos ver Eu não quero mais, não Não, 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 não Deixa quieto Ai Ai Nossa senhora, véi Que jogo terrível, véi Credo Não tem como fugir desse demônio, véi Bom, galera Então é isso Se vocês quiserem a segunda parte desse jogo House Tentando passar desse lugar aqui Cara, se é que tem salvação esse lugar Certo Deixa um monte de gostei Deixa o seu comentário aí Certo Se você quer uma segunda parte E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu